Jovem Conservador de Direita PODCAST Bem, parece que vai começar um novo episódio deste podcast. Que tom é esse, homem? Eu já não sei que tom é que é de usar, doutor. Se eu uso um tom mais alegre, o doutor diz que estou muito alegre. Se eu uso um tom mais sóbrio, o doutor diz que estou muito sóbrio. O senhor já usou, muitas vezes, o tom correto, mas eu, como é óbvio, chamei-o à atenção. Senão, qual é o meu papel aqui? Doutor, eu aprecio o feedback, mas chega uma... Se não há feedback, sinto-me indiferente, sou apenas um número neste podcast. O senhor é o colaborador 367 deste podcast. Sabe disso, não sabe? É o único, mas convém ter um número alto. Doutor, eu também queria usar um tom que fosse coerente com a tristeza que paira no nosso país neste momento. Qual é a tristeza? Desde que o doutor Louvo Xavier abandonou o programa Quadratura do Ciclo... Já não sei o nome do programa que mudou. Quadratura do Mal? Circulatura do Quadrado, Quadratura do Ciclo... Agora acho que era outra coisa. Já se identificou o pentagrama do hexágono. Sim. A pentatura do octógono. Sim. Pronto. Octógono mágico. Sim, já teve vários nomes. Sim. Mas a essência estava lá. O doutor Louvo Xavier, uma referência de estilo, intelectual, um exemplo para todos nós. De estilo e de forma de estar no mundo. Sim. E ele vai sair do programa. Porque ele tem de arranjar alguma coisa para preencher aquele slot de estar na televisão àquela hora. Porque estar em 83 conselhos de administração não preenche a vida de um homem. Pois, supostamente, ele ir para a EDP foi a gota que fez transbordar o copo de conselhos de administração. Ah, ok. Não dá, não dá. Não dá. E esse não dá. Sim. Todos os outros 500 eram compatíveis. Sim, é isso. Ou seja, aqueles 5 minutos que ele vai ter de dar por trimestre ao conselho de administração da EDP, tiraram-lhe o tempo para estar no pentagómetro, não é? Sim. Sim. Não dava para se preparar. Do exâmetro. Para debater com o doutor Pacheco Pereira. Eu não sabia que esse programa ainda existia. Sim. Mas isso é um programa de quê? É um podcast. Ah, é um podcast. De televisão. Um podcast de televisão. Como há muitos. Aliás, isso é um podcast antes de haver podcast. Quem é que vai preencher o lugar dele? Eu penso que é o doutor Miguel Macedo. Quem? Aquele do PSD. Ah. Aquele grande. Sim, sim, sim. Ele tem uma testa muito grande? É esse. Ok. É triste e eu propunho um minuto de silêncio no podcast. Um podcast? Não, nós fazemos o minuto de silêncio, mas eu depois corto na edição. Ok, está bem. Porque as pessoas ouvirem o silêncio. Então vá. Como é que se começa o minuto de silêncio? É 3, 2, 1? É. Apita aí. 3, 2, 1. Pronto, já está. Ok. Foi o devido minuto de silêncio. Que descanse em paz o doutor Lobo Xavier. Sim. Que nunca será esquecido. Sim, nunca. Já nem vou ter interesse em ver um programa que eu não sabia que ainda existia. Mas agora que sei e estava, oi, afinal ainda exista, vou voltar a ver. Já nem me apetece ver porque não está lá o doutor Lobo Xavier. Tema da Semana. E qual é o tema desta semana? Foi o excelente programa de governo do doutor Luís Montenegro. O melhor programa de governo todos os tempos. Todos os tempos. Desde o tempo da Troia. Sim. Houve um corte brutal de impostos. Felizmente. Houve um choque. Houve um choque fiscal. Houve um choque fiscal. Felizmente vamos ficar a viver todos melhor. Felizmente as pessoas que votaram no PSD porque pagavam muito TRS. A discussão política neste país está resumida a isso. É. É pontos percentuais de impostos. Sim. Não anda mais. Uns propõem flat tax, outros propõem uma flat tax com mais um sesquinho. Outros propõem... Anda à volta disso. Não há mais temas no país para além das casas banho mistas. Sim. Ou é casas banho mistas ou percentagens de IRS. Ou zoofilia. Zoofilia também é um tema importante. É. É um tema que leva as pessoas às urnas. Aham. E aos estábulos. Sim. E então o PSD teve um choque fiscal em que as pessoas que votaram na ADE vão ser recompensadas, vão ver nas suas carteiras os efeitos imediatos do seu voto. Aham. Não é doutor? Não é bem, mas não é isso que importa, pois não, aqui. 1.500, 1.000 milhões de euros. É. Não é bem. Parte já vinha de trás. Sim. Do PS. 1.330, acho eu. Mas o PSD, aqueles 200 milhões... Aqueles 170 milhões fazem toda a diferença. Fazem diferença. Aliás, fazem diferença. Nos bolsos podem não fazer, mas fizeram diferença para ganhar as eleições e para enganar o Expresso. Fez uma capa a dizer que ia ser um corte, que ia dobrar o corte do IRS. Afinal, não. Afinal, era só aquela pontinha. O Expresso fez isso de capa, mas depois fez um artigo online a dizer que o Expresso errou. Que é, as pessoas que compram, os senhores que compram o jornal, acham que vão ler depois que o Expresso errou. Vão ler, vão ler. Isso sabe-se. Porque as pessoas que compram o Expresso são pessoas que ouvem os podcasts também. São. O que é que compra o Expresso? Pois não sei. As pessoas... Houve mais pessoas... Antigamente havia pessoas que até vestiam o fato para ir ao quiosco comprar o Expresso. E ia com o saco de plástico. Ia com o saco de plástico. Que era assim que o doutor, não se lembra, Zé António Saraiva, via se as pessoas eram homossexuais pela forma como pegavam no saco do Expresso. Era o gaydar dele. Era. Era se pegavam no saco, tipo, o pochete. Sim. E lá, é um gay. Sim, se penduravam no pênis, só pode ser gay. Sim. E muitos faziam. Sim. Até ia ao quiosco. Como cabide? Pendurma aí. Pendurma aqui. Estou aqui com as mãos ocupadas, com coisas homossexuais. Sim. Por favor, pendurma no pênis. Sim, tenho dois dildos na mão, portanto não posso levar na mão o Expresso. Portanto, pendurma aí nesse cabide de carne. Foi assim que começou a ideologia de género. Foi quando começaram a fazer isso. Aham. E quando as pessoas não protestaram, porque... E agora ensinam aos jovens nas aulas para a cidadania essas coisas. Foi muita lacidão da sociedade de permitir que se pendurassem muitos sacos do Expresso em pênis de pessoas. E agora, olha, é o país que temos. Agora temos de aceitar isso. Agora temos de aceitar que as pessoas andem aí. Sim. Ou ao supermercado. Sim, e enquanto não pediam para untar o Expresso com cebo e fazerem rolinho e enfiarem no Anos, era meio caminho. O que vale é que havia muitos donos de quiosques anti-wokes que não aceitavam enrolar o Expresso pelo Anos das pessoas acima. Eu lembro o doutor Saraiva, quando era o diretor do Expresso, ele ainda tentou fazer o buraquinho de saco de plástico em forma de vagina, para ao menos, para dar algum enquadramento heterossexual ao saco de plástico, mas os fãs disseram, não, 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 nem pensar. Queremos aquele buraco normal. Não, acho que houve um grupo de, um focus group, e utilizar o buraco da vagina como glory hole. Ou seja, para fazer encontros. Sim. Pessoas que já viam que as casas de vento estavam todas ocupadas. Usavam o saco de plástico de Expresso. Sim. Usavam, metiam à frente, é, venham experimentar este glory hole. E havia muitas pessoas na rua a usar o Expresso como glory hole. Pronto, acontece isso. Está aqui um momento de história do jornalismo português e, pronto, se alguém de Expresso estiver a ouvir, convide o doutor para contar esta história. Sim, num dos podcasts que eles têm. Sim, do que o doutor Pinto Balsemão explicar-lhe o que é que andaram a fazer ao saco de plástico. O que é que fizeram ao jornal que ele fundou. Sim. E esses, os marxistas culturais destroem tudo. Não podem ver, não podem ver boas ideias. Eu acho que a maior parte das pessoas que viram, viram mais pessoas o comunicado de Expresso a dizer que o Expresso errou, é a pedir desculpa do que a escolheram o Expresso. Sim. Eu acho que aqui o doutor Luís Montenegro esteve muito bem. Os jornalistas já lhe tentaram fazer a pergunta. Então, afinal, esse choque não é sem um choque, são só... E ele diz, ah, eu não comento notícias só para abrir os jornais. Percebe? Uma coisa é coisas importantes, como mudar o logotipo. Aí sim, convém, primeira medida, anti-woquismo. Aqui, é combater jornalismo. E o doutor Montenegro está a gerir silêncios. É o melhor que ele pode fazer. Porque quem também não tem muito para dizer, gera o silêncio. E agora as pessoas especulam à volta. Os defensores estão a dizer que o Expresso é que foi burro. O doutor Expresso e a oposição foram todos burros. Que o doutor Montenegro, por palavras, tinha dito a verdade. Ou seja, tinha tentado enganar. Mas se as pessoas fossem inteligentes, não se deixava enganar. Portanto, a culpa é delas serem burras. E depois, eu acho que o mais importante aqui, ah, o doutor Montenegro mentiu, iludivriou. O que é importante é que ganhou as eleições? E há aqui outra coisa que é... Quem é a cadeira de primeiro-ministro? Uma coisa também... Vamos cá fazer bom sepino disto. Uma coisa também é... Isto era uma medida que estava prevista pelo governo do PS. Mas foi o governo do PS que a meteu em prática? Não. E então? Ele é que deu aquele empurrãozinho fino. Ah, pois. Porque é muito lindo. Ah, eu vou meter no papel que vai haver uma redução de 1330 milhões no IRS. Ok. Mas fizeram isso? Fizeram? Fizeram? Não fizeram? Eu já disse isto a alguros. É a mesma coisa também. Bem, imagina o quê? O doutor António Costa decide participar na maratona. E vai à frente. E chega ao quilómetro 41. E o doutor Lucília Gago e o doutor Marcelo Velho Sousa vão-lhe dar lá água. Mas afinal não é água. É cicuta. E ele falece ao quilómetro 41. E o doutor Luís Montenegro acha que aquilo é uma passagem de testemunho. E ele começa a correr em sprint o último quilómetro até chegar à meta. Quem é que corta a meta? O que importa é quem assina. O que importa é quem corta a meta. O doutor Moedas. Não é quem percorre os 41 quilómetros. O doutor Moedas está a usar isso também. Está a usar os sucessos do passado para se promover ele próprio. Sim. E bem. Ele é que está lá neste momento. Quem é que corta as fitas de inauguração? E depois o choque fiscal. Ok. Pode não acontecer no IRS. Pode ser só este bocadinho. Pode não ser muito significativo. Mas ainda não sabe quando é que ele vai cortar no IRC. E aí é que é o choque fiscal. Que é para as empresas poderem redistribuir mais por quem merece. Os seus acionistas. Ah, como é óbvio. Os acionistas. Ah, homem. Agora até me assustou. Ia-me já ir embora. A EDP precisa de uma borda fiscal. Porque a maior parte das receitas do IRC são, a esmagadora maioria, são das grandes empresas. Sim. Ou seja, um corte no IRC beneficia mais as grandes empresas do que as pessoas que pagam o IRC. Incentiva. E incentiva para serem ainda maiores. E para o Portugal ser um destino cada vez mais atrativo para quem interessa. Claro. Portanto, pode haver choque fiscal. Não quer dizer é que seja no IRS. É. Há outras medidas boas também. Bem, por exemplo, viu aquela medida da possibilidade de, na educação, do primeiro ao sexto ano, os crianças passarem a ter só um professor? Não vi. Mas parece-me bem, sim. Que é uma forma de combater a falta de professores. E devia ser um professor para todas as crianças. Um youtuber. É só um. Chega ali ao quinto ano. Bem pago. Um dos bons. Sim. O doutor Windor. Por exemplo. Podia manter as parcerias dele. E eu, ok. Vou dar aulas a todos os alunos do primeiro ao sexto ano do país. YouTube, holograma, o que é que fosse. Sim. E não era preciso mais professores. Está feito. E eu acho que isso é uma boa medida. Porque há falta de professores. A melhor forma de combater a falta de professores é retirar professores do quinto e sexto ano. Retirar a necessidade. Sim. Retirar essa necessidade. Já que não se contrata mais, atua-se ao nível da necessidade. Se não for preciso tantos, deixa de haver falta. É genial. Não acha que isto poderá ser alargado para o resto dos ensinos? Por exemplo, ter o mesmo professor do primeiro a tirar uma licenciatura? Só um professor. Cria aquela familiaridade, não é? Sim. E com a inteligência artificial nem precisa de ser um professor de carne e osso. Sim. Pode ser uma gaja boa. Pronto. É a mesma. Durante 15 anos ter o mesmo professor. Sim. Por que não? Está a ver? Caramba. Andamos a contratar os professores aos milhares quando bastam para toda a gente. Para toda a gente. E deixamos precisar de escolas, por exemplo, se o Estado pegar, sei lá, no Coliseu. Os Coliseus. Metem os alunos todos do Porto no Coliseu do Porto. E, pumba, 4 mil alunos ali. Ah, mas aí não dá porque o Coliseu é preciso para outras coisas. Ah, está bem. Não estou a dizer que os alunos têm aulas todos os dias. Caramba. E à noite não têm aulas. Podem fazer coisas. Não, podem ficar para o Conselho do Doutor Tónio Carreira. Por exemplo. Também aprendem. Também se aprendem. Imagina o que é campo pequeno. 15 mil alunos ali. 15 mil alunos quantas turmas dá? Sim. Um professor para 15 mil alunos. Não chega? Caramba. E dá para vender produtos às crianças? Pouco todos aqueles jovens que... Pronto. Que não foram à universidade e que vivem ainda na cave da mãe. pagam para ver o Doutor Jordan Peterson. Contratar o Doutor Jordan Peterson para dar aulas às crianças desde o primeiro ano. Sim. Até à universidade. Duas horas o Doutor Jordan Peterson era uma licenciatura em Psicologia. Está feito. Sejam lá formados já todos. O diploma. No final dava-se o diploma. Está resolvido o problema do ensino em Portugal. É verdade. Há falta de professores. Ok. Então vamos reduzir a necessidade de professores. Aumentar o número de alunos por turma. E quem diz neste momento, imagina, é 30. Aumenta-se para 500 alunos por turma. Por que não? E quem sabe um dia chegasse a 10 mil alunos por turma. E eu também gosto da ideia do programa Doutor Montenegro para a habitação. Porque ele reconheceu que havia uma crise de habitação. Ah, isso foi isso. Na campanha. Aliás, ele disse as soluções concretas que ele tinha para todos os problemas era o dinamismo económico. Sim. Nós baixamos impostos, choque fiscal, dinamismo económico, resolve-se tudo. Aumenta-se a construção, pessoas passam a ter dinheiro para alugar casa onde desapetecer. E pronto, já se viu o choque fiscal que vai ser. Sim, é esse. Esse choque fiscal vai dar para tudo. E então ele, adicionalmente, ao dinamismo económico, o que vai acontecer? Vai, vai, vai. Mais dia, menos dia. Está quase. Ele vai voltar a tirar os limites ao alojamento local. Sim. Vamos voltar a lançar licenças sem limite para alojamento local porque, ok, a habitação o dinamismo resolve. Agora temos de ter em conta as necessidades dos empreendedores que investirem em alojamento local. Há aqui dois pontos em relação a isso. O primeiro ponto é, para se resolver o problema da habitação, não podemos limitar ninguém. Nós precisamos de todos para resolver o problema da habitação. Sim. E para o doutor Luís Monde Negro, e para mim também, o problema da habitação é, há casas à venda, têm de ser compradas. Se não forem por portugueses, porque ainda não sentiram o dinamismo económico dentro das suas veias, pelo menos que seja para quem tem cash neste momento. A maior parte são empreendedores. Agora, se eles estiverem limitados, no fundo criou-se aqui um patamar de igualdade para, ok, há casas à venda, há prédios à venda, quem é que pode comprar? Pessoas, cidadãos comuns não podem. Ok, mas estão à venda. Como é que se cria dinamismo económico? Há aqui pessoal de alojamento local que quer comprar, mas não pode. Estamos a limitar a liberdade deles para comprar casas. Retira-se essa restrição. Está feito. Aliás. Problema resolvido. A crise da habitação pode continuar, é verdade, há esse risco, e eu não acredito que o dinamismo económico resolve tudo, mas há esse risco. Agora, não podemos pôr a questão de uma crise da habitação e o direito às pessoas a morarem numa casa digna à frente da liberdade dos empreendedores para investirem em alojamento local. Como é onde? Tem de haver prioridades. É desumano dizer ao empreendedor que tem cash e que tem dinheiro para investir e dizer e dizer, olha, já chega. Sim, sim. O empreendedor que chega ao pé de uma pessoa e diz, olha, eu quero lhe comprar o prédio inteiro para fazer alojamento local. É verdade, tem lá uma velhinha ainda a viver, mas não se preocupe que eu livro-me dela tipo barata. Não é barata de barato. É barata o inseto. Livro-me dela. E dou-lhe 3 milhões de euros por este prédio que está aqui a cair aos cacos que eu vou construir um novo para alojamento local. Puma, está resolvido o problema. É isto. É este nível de restrição que estavam a impor às pessoas que têm dinheiro imediato e de repente esse dinheiro vai para onde? Não entra no dinamismo. E é isto. São estas pessoas que criam dinamismo. São, não são os velhos. São estas coisas que tornam as cidades vibrantes, nomeadamente trazer turistas para dinamizar as cidades economicamente e expulsar pessoas que não são assim tão vibrantes. Sim. Porque de repente uma pessoa quer abrir um restaurante de tapas na Baixa do Porto e tem muitos vejos à volta e ninguém vai querer as minhas tapas. Não, ou então uma pessoa adquiriu um franchising de sobremesas todas em forma de nuvem flutuante que as pessoas têm de comer pelos olhos mesmo. Têm de entrar pelo canal lacrimal. É um velho que vai fazer isto. Eu quero vender também tigelas de ramen a 20 euros. Sim. Os velhos não comem ramen. Sim. Eu vejo nas grandes cidades os 500 melhores sítios para comer ramen em Minneapolis. E caramba, não tenho isto em Coimbra? Pois. É que nem um sítio tenho. Só há para aí três. Isto não é um sítio desenvolvido. Isto é um sítio desenvolvido. Enquanto não houver 500 sítios de rabo... 500 não, tem de haver 700 para eu fazer o meu top 500. Pois. Tem de haver isto. Enquanto não houver bolas de Berlim recheadas com queijo da Serra e presunto de Trás-os-Montes, não somos uma cidade que mereça estar no New In Town. Exato. Exato. Não somos um país digno. E temos de expulsar pessoas... Temos de garantir que as cidades são vibrantes e que não têm estas pessoas. pessoas que não contribuem nada para o dinamismo económico de restaurantes de ramen. Sim. Porque são pessoas que não estão ali a fazer nada. É. E ainda bem que o doutor Luís Montenegro está a aumentar o dinamismo económico e está a liberalizar de novo o alojamento local que, infelizmente, é contra ciclo na maior parte das grandes cidades europeias. Mas, felizmente, Portugal, no que está certo, sabe ir contra o ciclo. Está na vanguarda. Portugal está na vanguarda nesse aspecto. E ainda por exemplo, doutor, não há ninguém que perceba mais habitação do que uma pessoa que tem uma casa de meio milhão de euros, em espinho. Sim. Porque é uma pessoa que... É só meio milhão? Mais. É, um bocadinho mais. Uma casa de seis andares deve valer mais, neste momento. Pois, a casa do doutor Montenegro tem elevador, homem. Ele tem seis andares, quatro andares é alojamento local e um andar é couchsurf. Porque ele também gosta de dizer, isto não pode ser só ganhar dinheiro, também tem de ajudar hippies para ir para a espinho fazer surf e não tem, só vem com o cão. É. Sim, o doutor Montenegro também beneficiou de um choque fiscal para construir a sua casa. Sim. Portanto, o doutor Luís Montenegro sabe o que é. Ele sabe onde tem de electrocutar para contribuir para o dinamismo económico. E ainda bem. Infelizmente, nem toda a gente gosta do doutor Montenegro. Pois. E eu estou dividido nessa apreciação. Ok, vai falar do doutor Pedro Passos Coelho. Sim. Pois, o doutor Pedro Passos Coelho reapareceu. Foi eu. Vamos dizer, o doutor Pedro Passos Coelho, que também é uma excelente pessoa a gerir silencios. Eu vi o podcast dele e senti-me um bocado ali a mais. Porque aquilo era quase um date dele com a doutora Maria João Avilés. Sim. Mas da parte dela, notava-se que ela estava mesmo... Ok, eu não quero dizer... Sim, a doutora Maria João Avilés é uma jornalista tão isenta que a maior parte do podcast ela está a concordar com aquilo que o doutor Passos Coelho diz. Pois. Eu senti alguma umidade nos meus ouvidos. Sentiu? Cheguei a sentir, sim. De quê? Não sei. Do clima que se estava a proporcionar lá. Ah, era? Sim. Sentiu? Sentiu. Ok. E aí vá. Eu tenho aqui uma imagem. Caramba, homem. Se eu senti a ouvir, imagino o que é que se passava naquele estúdio. Pois. Mas ela estava embevecida a ouvi-lo e eu, uma idade das lágrimas de emoção. Ah, ok. Notava-se que é alguém que ela aprecia muito. Sim. E que ela estava a dizer sim, 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 tem razão. E só não dizia mais porque isto vai parecer mal. E o doutor Passos Coelho, também num clima destes, tão recetivo, ele soltou-se. Sim, o doutor Passos Coelho falou como nunca falou. Sim. E eu gostei do... E ele disse várias coisas, não é? Uma das coisas foi que houve já aqui um ataque. Depois de ter apoiado o doutor Luís Montenegro durante a campanha eleitoral, fez aqui uma espécie de ataque ao doutor Luís Montenegro que é que ele está... Não está a seguir a sua herança. A herança passista. Eu acho que é esperar para ver. Pois, eu acho que ele está. Eu acho que é esperar para ver que, ok, vai criar dinamismo económico. Já sabemos que o doutor Pedro Passos Coelho, quando houve dinamismo económico, fica meio... porque a expertise dele é como criar austeridade, ou como gerir a austeridade, vamos dizer assim. Ou como impor a austeridade aos portugueses. Ou como... Ele, quando vê os portugueses muito libertos, quando vê os portugueses muito libertos, ele... Ele é um facilitador de meritocracia. É. É punir os preguiçosos para ajudá-los a ser melhores e a deixarem de ser preguiçosos. Sim. E recompensar aqueles que têm sucesso. E eu acho que o problema dele, ele... O doutor Montenegro está a abraçar a herança dele. Eu acho que a cena do doutor Passos Coelho é que ele vê-se como o doutor Dom Sebastião e estava já criado no voeiro, pela aparecer... Acho que é um adolescente. Um salvador. Ah. Alguém que vai aparecer das névoas para tirar o país. Mas para isso precisa de morrer, homem. Ele morreu, politicamente. Ah. Ok. E então ele estava a planear aparecer das trevas, da névoa, para salvar o país. E de repente o amigo dele meteu-se à frente dele. Ah, isso. E o doutor Passos Coelho diz, como é que é? Eu é que estava a sair daqui da névoa e apareces tu. O que é isso? Pois. Com essa cara de rato. Quem é? Desaparece daqui, seu palhaço, sua filhada. E ficou mesmo irritado porque era ele. Era a vez dele. Sai da frente, Feeval. Sim. E que cara é essa? Que nojo. Sim. E essa voz, cana rachada, olha para mim a cantar. Olá, 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 olá. Sim. E é legítimo porque era a vez dele. O doutor Montenegro não soube comportar. Passou-se à frente, não respeitou a patente. Sim. Mas agora é ele que está lá. Portanto, sim, mas pronto, o doutor Passos... Eu acho que é esperar para ver. Acho que o doutor Passos aqui, como eu ouvi, estou sempre do lado dele. Sempre. Sempre. Em qualquer momento estou do lado dele. E eu acho que o doutor Montenegro também. Também. E acho que... Acho que é injusto o doutor Passos Coelho achar que o doutor Montenegro não gosta tanto dele. Eu acho que é esperar para ver. Neste caso é esperar para ver. Eu acho que o doutor Montenegro é capaz de... O que é que acha que o doutor Montenegro podia fazer para estimular o amor do doutor Passos Coelho? Não sei. Se calhar... Por var ao doutor Passos Coelho que ele ainda o ama. Secretamente devia nacionalizar o CTT e depois dar ao doutor Passos Coelho, olha, privatiza aqui. Ou seja, como prenda... Uma prenda? Dar um CTT pelo privatizar? Sim. Outra vez. Aquela coisa de ir para além da troika? Acho que sim. Eu acho que era usar os 200 milhões do IRS. Do choque? Não é. É dizer afinal, olha, já que estão a dizer mal de mim, olha, esses 200 milhões não vamos cortar. Fica igual. Sim. Fica mil e trezentos e tal mil milhões só. O nosso choque fiscal e usar esses 200 milhões para fazer uma estátua do doutor Passos Coelho. Gigante. Mas de quê? Aonde? De quê? Sim. Pode ser de... Esparguete? Sim. De rijo. Ok. Fazer uma estátua gigante do doutor Passos Coelho no oceanário, por exemplo. No oceanário? Mas que há porta ou lá dentro? Lá dentro? Flutuar? Uma estátua submersa? Não, não, não. Ao lado, no rio. Assim, por cima do oceanário. Ok. Perto do doutor Gil? Sim. Ok. Perto, mas 20 vezes maior que o doutor Gil. Uma estátua digna do doutor Passos Coelho. De agradecimento. Acho que ele merece. Uma estátua barra mausoléu. Quando o doutor Passos Coelho ia se tiar de chegar, ele depois era enterrado lá e fazia-se eu não sei. Eu acho, nesse aspecto, acho que metia, limava, pedia a um escultor qualquer para limar o topo do panteão e para fazer do formato da cabeça do doutor Passos Coelho. Ou seja, o topo do panteão ser a cabeça do doutor Passos Coelho. Ou então, ainda melhor, doutor, conhece aquela montanha ou pico? Sim. Aí o que é? Esculpir? Esculpir a ponta do pico. A ponta do pico. Para ficar a cabeça do doutor Passos Coelho. Sim. Fazer tipo um monte de rachemore no pico. Ah, podia ser. E uma pessoa depois lá via ao longe, tinha de se ir ao faial, sequer isso era mau, não é? Uma pessoa ter de ir aos Açores para poder ver isso. O que podemos ver. Ficava-se no pico e levava-se para mais perto. Arrastava-se a ilha. Não se mete uma outra cabeça, fica com duas cabeças o Cristo Rei. Ah, sim. Ficava o Cristo Rei e o doutor Passos Coelho. Ia fazer tipo o doutor Leonardo DiCaprio no Titanic por trás do doutor Cristo Rei. A abraçar. A abraçá-lo por trás. Se poderia ser. E o doutor Cristo Rei está de braços abertos, amparado pelo doutor Passos. Isso era topo. Sim. Fazer a estátua do Passos Rei. 200 milhões dá, não é boa? Acho que ainda sobra. Acho que dá. Acho que ainda sobra para fazer um site ou assim. Pois não sei. Aquilo é que é. Então, pedimos à Mota Engilo para fazer isso? Sim. A Mota Engilo faz com desconto. 200 milhões. E no final ainda sobra por uma feijoada, como a que se fez, na Ponte Vasta Gama, para inaugurar a estátua. Mas nesse caso faz-se na 25 de Abril. Porque é à frente. E muda-se o nome da Ponte 25 de Abril para o doutor Passos Coelho. Era mais que merecido. Já era merecido, sim. Como sabe, o 25 de Abril é muito polémico agora. Falar do 25 de Abril é muito dogmático. Sim. Como sabe. Porque não há espaço para as pessoas que não gostam do 25 de Abril. E acho que se há figura consensual em Portugal, era ter passado o doutor Salazar para Ponte 25 de Abril e agora Ponte Doutor Passos Coelho. É um meio termo. Deixem-me nos radicalismos. É. O 25 de Abril está num extremo do radicalismo. O doutor Salazar está no outro. Um meio. O doutor Passos Coelho. Porque hoje em dia já não se pode, uma pessoa já não pode elogiar o Estado Novo. Fica muito mal. Eu vi um senhor há pouco tempo a dizer qualquer coisa do género. Sim. Foi antidemocrático. O senhor, o doutor está a falar do senhor... Eu vi o senhor a falar sobre isso. Era o senhor de um podcast que o pior nosso. Ah, é? É o podcast Despolariza. Ah. Que é um senhor, que eu concordo, o doutor sabe que eu concordo com isto. É. Que ele diz que há dois extremos e a sociedade está muito extremada. Então eu criei um podcast para despolarizar, para discutir as cenas de uma forma racional, sem ideologias. Sim, sim, sim. Sem completamente racional. Sim, porque isso é possível. É possível. É a forma certa, porque a virtude está sempre no meio. Esse é o podcast do doutor Joe Rogan, caramba. Se há pessoa que não tem ideologia... Doutor Miguel Milhão. Sim. Eu acho que o despolarizar... Temos de despolarizar o ponto 25 de Abril. É. E então, o senhor Despolariza, ele tem um clipe muito interessante, em que diz o seguinte... Fazendo essas ressalvas todas de, não era democrático, era uma ditadura, havia polícia política, havia censura, havia milhares de coisas más, mesmo depois de fazer essas ressalvas, é uma espécie de blasfémia na cultura contemporânea dizer a mínima coisa que seja positiva sobre o Estado Novo. É uma religião, é a religião 25 de Abril. Já não é objetivo, já não é racional. É verdade. O 25 de Abril está-se a tornar uma religião. Temos de... Aliás, a única forma racional festejar o 25 de Abril era dizer, ok, festejem lá a vossa porcaria do 25 de Abril, mas tem de dizer duas coisas boas do Estado Novo. Sim. Há muito para dizer. Ah, há, sobretudo... Acho que esta é uma discussão que tem de se fazer em todos os países. Fazer isso em Espanha, acerca do regime do doutor Franco, fazer isso sobre o... Alemanha mesmo? Sobre França, sobre o Estado de Vichy. Só não se faz sobre a União Soviética, aí não há nada de bom para dizer. Aí não... Está ali, não há nada de bom. Como é óbvio, uma coisa é, até aos orais podemos falar. Olha, eu vou dizer uma coisa boa do nazismo, que eu gosto de ser... Aliás, o doutor Judice falou. Sim, que o doutor Hitler era bastante feminista. O Hitler era muito respeitador das mulheres, daquelas que não tinha campos de concentração. Ser mijóis não quer dizer que seja fascista. Exceto as mulheres que não tinham campos de concentração. Tirando essas... Literalmente isso. Tirando essas... Tirando essas, ele tratava... Era um cavalheiro. Era. Até abria a porta. Não as assediava. Não, muitas vezes o que fazia é... Querem ver um truco de magia e mostrava só que tinha um testículo. Sabe que ele só tinha um testículo. Ele tirava o saco de expresso e mostrava. Desvendava, era isso. Era. Pronto. Olha, lia o expresso. Era uma pessoa informada. É. Era... Autoestradas, não é? Ah, tem que ser. E os comboios chegavam a tempo. Ou isso era... Isso era o doutor Mussolini, não era? Os comboios chegavam a tempo lá em Itália. O que é bom. Ah. Ok, morrem pessoas, mas os comboios... Mas uma pessoa pode chegar a horas a sítios. E o... Sobre o Estado Novo, o que é que podemos dizer de bom? Tanta coisa. Foi o Estado Novo que permitiu a existência de democracia. Não, sim. Sem o Estado Novo, não é 25 de Abril? Eles esquecem-se disso. O Estado Novo foi o estágio para a democracia. Que se nós tivéssemos passado imediatamente para uma democracia, não estávamos preparados, maturados. Ainda não estamos. Ainda não estamos. Foi cedo demais. Foi cedo demais. Eu acho que o doutor Salazar teve azar quando ficou com a massa encefálica derramada no forte da Barra de São Julião, não é? Sim. E, portanto, teve azar de ter escorregado na banheira ou ter caído da cadeira. Teve azar. Porque merecíamos ter tido... Acho que Portugal não estava... Os portugueses não estavam preparados para a democracia. Não, era mais de 200 anos e estávamos. Sim. Mas foi muito cedo. Mas a verdade é que sim, ele estava a dizer, ok, eu sou democrata, mas ainda é cedo para esta gente. É. E ele tinha razão. Tinha razão. Tanto é que vemos agora os resultados das eleições, tudo a votar socialismo, extremismo, e tem de vir pessoas racionais, tipo, despolarizem o doutor Miguel Milhão para... Para dizerem, calma. Calma. E saiu agora um livro também? Não saiu um livro onde tem o doutor Pacheco Amorim, o doutor Fernando Nogueira Pinto. O doutor Miguel Milhão também disse que o Estado do 25 de Abril era velho, não é? Sim. Que já ouvia isso desde que nasceu, o fogo, pá, desmarquei-se disso. O doutor despolariza, ele reconhece o que havia de mal custado de novo. Mas também não sei o que é que ele tem de dizer de bom. O que é que ele... Por exemplo, olha, não havia corrupção na altura. Hã? Não havia corrupção nessa altura. Ou melhor, havia, mas não era noticiada. É um bocadinho como o racismo. Nem investigada. Nem investigada, é um bocadinho como o racismo. Na altura não havia. Sim. Quantas pessoas é que se iam queixar para as redes sociais de serem vítimas de racismo? Sim. Eu quero agradecer ao doutor Despolariza por ter aberto esta parte da discussão. Porque, de facto, nos 50 anos do 25 de Abril fala-se pouco sobre as coisas boas do Estado Novo. E é porque esta religião impede-nos de ser racionais. Há muitos fanáticos do 25 de Abril. O que há para aí é fanáticos do 25 de Abril. E então temos que despolarizar a ponto 25 de Abril. Sempre. Já chega. Já chega. A partir de agora é a ponto do doutor Passos Coelho. É. Ao lado da estátua do doutor Passos Coelho. E o doutor ia falar também do livro que saiu, só o 25 de Abril, visto pela direita. Que é, ok, festejar 25 de Abril. Visto pela direita, calma. Visto pela direita que não gosta de 25 de Abril. Também tem direito. Tem. Porque 25 de Abril permitiu-lhes não gostar de 25 de Abril publicamente. E que esse livro... Agora é moda lançar livro... O pessoal de direita é muito ocupado. Não tem... Eu... Se for de direita e quero escrever um livro, eu sei que não tenho tempo para escrever um livro completo. Então falo com os meus amigos todos. Olha, cada um escreve um bocado. Depois juntamos tudo para o PDF e fica aqui um livro compostinho. Tem contributos, por exemplo, de um dos maiores pensadores, hoje em dia, da internet, do campo moderado. Sim. Doutor Gonçalo Sousa. Sim. O youtuber. O youtuber. Que pronto, ele de facto... Eu não sei o que é que ele escreveu sobre o 25 de Abril, mas deve ser a dizer que o 25 de Abril foi uma desilusão. É. Porque ele esperava era que o 25 de Abril tivesse sido uma continuação do que estava para trás e não foi. O doutor Pacheco Amorim, outra pessoa que tem muito para dizer sobre a democracia. Sim. Que disse há pouco tempo também que o que o 25 de Abril... Ele inicialmente até achou graça a haver, mas percebeu logo o que é que ia ser o 25 de Abril. E então, como é óbvio, teve de lutar contra aquilo que aconteceu no 25 de Abril. Ele disse isto publicamente. Matando pessoas. Ele não matou. Não, ele estava lá tratado para peixe. Ele, sim. O doutor Eichmann. Ele era o doutor Eichmann da MDLP. Ele não matou. Ele nunca foi condenado por isso. Não. Por isso. Isso não foi condenado. Aliás, ninguém foi. Não. Desses grupos de extrema... De grupos de... Direita moderada. Direita moderada. Centro-direita. Que achavam que nos salvaram do stalinismo. Sim. O pessoal moderado. E então eles também têm direito agora a escrever a sua história do 25 de Abril. O doutor Passosco ainda vai apresentar esse livro. Pois não. Não sei. Mas é interessante percebermos que estamos perto dos 50 anos do 25 de Abril. E que saíram, eu vou dizer, centenas de livros. Mas os dois livros que mais tiveram, felizmente, felizmente, porque é preciso, porque todos os outros dizem, ah, 25 de Abril foi bom. E triste de liberdade. O que interessa é ter presença, quer em redes sociais, quer nos ciclos noticiosos, quer em todos os jornais, os dois livros que, no fundo, falam de que nem tudo foi mal no Estado Novo, o doutor Paulo Otero, que falámos aqui na última semana, que é um dos organizadores do livro de Identidade e Família, que tem aquela intervenção de... Não gosto de 25 de Abril. Ouviu essa intervenção. E que teve uma salva de palmas numa reunião do CDS, ou num ajuntamento de pessoas do CDS. É fixe que o CDS também esteja a liderar esse processo. Porque o CDS também era muito tímido antes de haver o Chega. Sim. Era muito envergonhado. E agora também, também querem juntar-se à festa. Vão tarde, porque se querem, não conseguem votos. Mas pronto, há o doutor Nuno Melo no Governo e no Ministério da Defesa. Sim. E no fim de semana em que se falou de uma Terceira Guerra Mundial, eu fiquei logo mais tranquilo, sabendo que ele está lá. Não há drones iranianos que fiquem a salvo. O doutor Nuno Melo come drones iranianos ao final do curso. Antes de terminar este podcast, eu queria dizer publicamente que condeno os ataques do Irã ao Estado de Israel, ao Estado Soberano de Israel. Também. Publicamente. Também condeno, sim. Um ataque que... Cobarde. Cobarde. E o da embaixada do... Israel atacou a embaixada do Irã. É a retaliação. Foi a retaliação do ataque que não tinha acontecido? Sim. Há coisas que estão para trás. Há sempre coisas para... Há coisas que se explicam. O que o Hamas fez em outubro explica tudo. Eu acho que Israel, no fundo, atacou a embaixada do Irã como forma de se defender. É a legítima defesa, da mesma forma que está a cometer genocídio em Gaza, por legítima defesa. Claro. Porque o doutor já falou disso, anda tudo a mamar. É importante que se reconheça que o genocídio de Israel, não sendo bom, acaba por ser bom porque é um genocídio pela paz. E, eventualmente, o trabalho já está quase feito. Já está. Mais de metade já está. Sim, e o Irã me mandou aqueles drones, não mataram ninguém, foram todos abatidos antes de chegarem ao destino. E eles disseram, ok, por nós está feito também. Já não há radicais islâmicos como antigamente, que acabam o serviço. Pois. Mostra que estamos a ganhar. Até o Irã tem medo. Diz, eu não quero escalar isto demasiado porque pode queimar-o para o meu lado. Sim. Eu mandei um bom branco para o céu. Não quero que regresse. Está feito. Está feito. É só para podermos dizer em casa, ah, vingámos o nosso general. Está feito. Ainda bem que isso aconteceu. Está? Doutor, alguma recomendação de livros que não sejam compilações de... Ui, é difícil, caramba. Para as pessoas lerem, pode não ser só compilações de pessoas de direita a dizer que as coisas estão cada vez pior. Não há outro tipo de livros. Ah, sei lá. Olhe, as pessoas podiam ler o livro do... Pai Rico, Pai Pobre. Sim, mas já estão a ler. Sim, toda a gente já está a ler. Acho que, pelo menos, ouçam agora em audiolivro. Eu acho que o senhor despolariza. Ele podia fazer um livro, Pai Rico, Pai Pobre. Só de entrevistas? Não, em que o Pai Rico era, tipo, 25 de Abril é top, não sei o quê. O Pai Pobre. Ah, mas o Estado Novo... Não, ao contrário. Ao contrário, Pai Pobre. Ah, caramba. Sim, não, Pai Pobre. Ih, 25 de Abril, top, faz chifre nunca mais e depois vinha o Pai Rico. Tudo bem. Mas o Estado Novo teve coisas boas. Olha a economia. Já viu o gráfico a subir lá naquela altura? Eu gostava que houvesse isso. Gostava que o doutor Miguel Milhão escrevesse um livro. Ah, ou mandasse escrever um livro. Sim, sim. Ou... Os Segredos da Mente Milhão na área. Ele vai lançar um livro. Acho que é inevitável. É, sim, sim. Acho que isso vai acontecer. Vai. E eu gostava que não acontecesse. Porque, se calhar, ele lançando o livro, eu se calhar vou ter de ler, não é? Porque uma pessoa tem de estar a par. Sim. E se quer ter sucesso, já sabe que tem de ler dos melhores. Acho que... O doutor Roberto Kiyosaki, o doutor Miguel Milhão... Será que ele vai escrever um livro com a formatação coerente, com a orientação dos olhos dele? Por exemplo, na página das esquerdas, tem de estar inclinado para a esquerda e a direita estar assim... É colunas, tipo coluna de jornal. Sim. O meio está tudo a branco, sabe? E ele só tem uma coluna de um lado e do outro. O livro abre. A maior parte é branco. Mas é para tirar apontamentos. É para o senhor tirar apontamentos. Sim, é para treinar, para as pessoas ficarem com aquele olhar matador. Porque é importante ter uma visão daquelas. Visão? Sim, há quem diga que é um olho no burro, não é? E pronto. Mas isso... É, um olho no sucesso, outro olho nas cenas top. É. Um olho no socialismo, outro nos imigrantes. Sim, eu estava a dar um spin positivo. Eu também, que é uma pessoa que tem de estar atento. Porque a esquerda quer dizer, ah, um olho no facho, um olho no não sei o quê. Não, um olho no socialista ou um olho no imigrante. Um abraço a todos e... Até para a semana. Até para a semana. Jovem Conservador da Direita. Podcast.